Oi pessoal, passando aqui para mostrar um pouco da nossa aventura. Como compramos esse terreno lá em Rio Verde, Itaguaçu da Bahia, município de Itaguaçu da Bahia na verdade, né? Mas, precisamente falando, então aqui tem acabado de chegar, aí está as nossas coisas. Tem andado uma chuva lá antes e aí alagou, sabe? Quando chove lá alaga tudo. E aos poucos eu vou mostrar a vocês o desenvolvimento, tá? E como está ficando.